Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Skate, meu filho! Luizinho é o primeiro brasileiro do skate a garantir vaga nas Olimpíadas. Um dos nomes fortes da seleção brasileira de skate, Luiz Francisco é o primeiro do país a se classificar para a estreia na modalidade das Olimpíadas de Tóquio. Luizinho, que disputa o parque, conquistou a vaga depois do anúncio que o World Skate, que aconteceria em Dilton, nos dias 16 e 23 de maio nos Estados Unidos, será mantida a pontuação Pro Tour por conta do cancelamento do Mundial de Parque em 2021. O evento, na próxima semana, será o último classificatório para o parque. O skate brasileiro poderá contar com até 12 representantes nos Jogos de Tóquio. Três modalidades, parque, street e o gênero feminino e masculino. Inclusive, podemos ter um sumatogrossense nesta equipe, é o skatista Eduardo Neves. Você com a bola toda, no skate, é aqui. Até a próxima, valeu! Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Com a bola toda!